Perjan 87,9 foi o som do Perjan 7 horas e 29 minutos Aumenta o volume e dá o gás meu amigo Você está na caverna do rock Aqui na Rádio Cidade em Juquitiba E você acompanha também por www.radiocidadejuquitiba.com.br Quero mandar um forte abraço aqui A toda a imprensa local Mandar um forte abraço para o Folha BR Em nome do André Robergo Um abraço também para o Jornal Teia Em nome do Eder Bruno Um abração também para a galera do Jornal Agora é Sério No Guto Maluco Sempre apoiando também o programa Caverna do Rock em sintonia também 87,9 Chega no som do Capital Inicial Música 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 Legenda Adriana Zanotto